Você que dá o dízimo, olhe para si e para a sua sociedade. A instituição depende do dízimo? Não. Quem depende do dízimo é você. Você que está com problemas de saúde, problemas familiares, você, às vezes, dá o dízimo e deixa de pagar uma conta, uma prestação, está com cartão de crédito com juros, com dívidas e tantas outras coisas. A instituição não precisa de dízimo. Quem precisa de dízimo são as pessoas. Não seria melhor, então, arrecadar o valor do dízimo e dar para uma instituição que trabalha com seres humanos, com uma creche, um asilo? Olhe os nossos hospitais. O nosso governo dificilmente faz alguma coisa. Faz quando ele aprase dentro da política. Agora, você que é fiel ao seu dízimo, já que Jesus pensou na sociedade em um todo, é isso que o cristianismo verdadeiro é e ensina? Não o que existe hoje. Dizem que as pessoas vão nos megatentos porque existe a cura. Tudo bem? A cura física. E a continuidade da vida daquela pessoa, como fica? Quando você, você que dá o dízimo, vê o seu líder chegando num carro zero e você com um carnê desse tamanho para pagar a prestação de um carro, em vez de você dar o dízimo, por que você não solicita ao tesoureiro da denominação ajudar a pagar suas prestações? A realidade hoje é essa. Isso é um fato. A Bíblia que todos querem utilizar para defender o dízimo como algo cristão, não existe apenas para o judeu. Não existe para o cristão. Mas agora estou falando para você que dá. Por que você não pega lá o seu tesoureiro para pagar o aluguel que está atrasado? Ou, por que não pega o tesoureiro, a inscrição, para fazer enxoval no casamento do seu filho, uma vez que você também não tem condições? Por que você não pega, já que o líder da igreja e a sua família toda está bem estruturada, por que você não solicita ao tesoureiro, ou a quem seja, para ajudar a pagar a faculdade dos seus filhos? Olha como vive a sociedade. Vocês sabiam que 80% dos detentos são todos ex-cristãos? Aí eu me pergunto, onde está o seu líder? Aquele que tanto você auxiliou para ele ser o que ele é? O filho dele está bem? Alguns estão e nem todos estão. E onde estão agora? Então, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Agora, só não utilize a Bíblia dizendo que ela dá amparo e respaldo para isso, que ela não dá. Mas aqui vai apenas um conselho, que com o seu dinheiro, você pode fazer coisas melhores para você. Ou seja, quantas vezes você deixou de viajar porque não tinha condições? Quantos casamentos ficaram desestruturados por questões financeiras? E você sempre pensou no quê? No dízimo. Vamos olhar hoje? Olha para a mídia. Olha para a mídia. Hoje você vê grandes líderes, não é isso? Olha para você agora. E quem é que fez isso com os líderes? Quem fez isso com os líderes? Você. Agora, por que você não faz para si mesmo? Tenha seu carro zero. Tenha sua melhor alimentação. Tenha aquela casa que tanto você almeja. Mas como? Trabalhando, lutando e investindo em você mesmo. Ah, mas eu estou investindo na igreja porque é o reino de Deus. Só que o reino de Deus, segundo Jesus, está dentro de cada um de nós. O reino de Deus não é terra. O reino de Deus são pessoas. Sabe quando você investe no reino de Deus? Não é dando dinheiro para tempo, não. É quando você ama o seu próximo. Ajuda o seu próximo. Porque esse é o primeiro mandamento. Segundo o judaísmo e o mandamento que Jesus deu continuidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus não é dar dinheiro para Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é você e a sociedade. Então, se ama o seu próximo, pega o seu dinheiro e ajuda. Aí eu me pergunto, qual é a instituição hoje que ajuda uma sociedade? Me apresente uma. Nenhuma ajuda. Nenhuma instituição. Que eu me refiro, cristã. Porque você encontra espíritas ajudando, o kardecismo fazendo obras sociais e gente metendo o pau neles. Vai ver o dízimo agora. Vai ver o dízimo. Então, faça um bom uso do seu dinheiro. Mas não esqueça. Se você é cristão, ajuda o seu próximo. Sabe por quê? Porque a sua instituição não ajuda e você é testemunha disso. Muito obrigado a todos. Sucesso. A todos que participaram aqui na sala. A você que não assistiu. Fique com a graça de Deus. Tenha uma excelente semana. E nós estaremos juntos nos próximos Hangouts. E os próximos Hangouts, ainda vou ver o tema, vou fazer um vídeo. E vou aqui diminuir de pessoas para que nós tenhamos... Não dizendo que não houve uma certa produtividade. Mas muitas coisas ainda não foram solucionadas, porque o tempo foi curto. Então, obrigado. Sucesso. Até a próxima. E tchau, tchau a todos vocês. Obrigado. E tchau, tchau.